Olá, minha gente! Eu sou o Rodrigo Pérez, sou professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia e colunista da revista Fórum e dos Jornalistas Livres. E esse é o meu canal. Hoje, eu trago a coluna semanal Livros que Merecem uma Sentada. E a proposta da coluna é muito simples. Mas, semanalmente, eu apresento para vocês, num breve comentário, num breve exercício de resenha oral, um texto que eu considero ser importante para a compreensão da crise democrática em curso no Brasil e que vem desestabilizando a vida de todos nós. Para entender a crise, é necessário estudar. Minha gente, hoje eu trago um texto, um autor, que é estratégico para a compreensão do conservadorismo contemporâneo brasileiro, que chegou ao poder com a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro se tornou uma liderança política tão importante que ganhou até um ismo, o bolsonarismo, cujo principal ideólogo inspirador é o autoproclamado filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, hoje radicado na Virgínia, Estados Unidos. Quando nós falamos, os conservadores venceram as eleições, o bolsonarismo é conservador. Dito assim, de forma rápida, sem uma precisão maior, sem uma definição melhor, a ideia fica muito solta. Porque a história moderna, ela mostrou para nós que há diferentes matrizes, formas de ser conservador. Há diferentes formatos de pensamento conservador. Que tipo de conservadorismo é o bolsonarismo? O texto que eu trago hoje merece uma boa sentada, porque ele nos ajuda a responder essa pergunta. Qual é o texto? Eu trago o livro A Nova Obscuridade, escrito pelo filósofo alemão Jürgen Habermas. Vivo ainda, bem velhinho. E membro da famosa, importantíssima, para a história intelectual do século XX, Escola de Frankfurt. Esse texto do Habermas chegou ao Brasil, em língua portuguesa, pela editora da UNESP, Universidade Estadual de São Paulo, em 2015. A sua publicação original, em língua inglesa, é de 1985. Ou seja, muito antes da ascensão do bolsonarismo ao poder. Muito antes da tragédia do bolsonarismo se abater sobre o Brasil. E aí você deve perguntar, nossa, por quê? Por quê? Por quais cargas d'água um autor que não estudou especificamente a realidade brasileira, que não estudou o bolsonarismo, seria estratégico para a compreensão do bolsonarismo? Explico, explico. Claro que eu explico. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Vejam só. Nesse texto, o Habermas trata de uma corrente de pensamento político que se formou na Alemanha e principalmente nos Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 50. Essa corrente de pensamento político, o Habermas chama de neoconservadorismo. Vejam só. Que curioso, minha gente. Que interessante. Os neoconservadores foram se formando ao longo da década de 50. E a própria ideia de neo, novo, já nos coloca diante da sua negação. Somente é possível dizer que algo é novo se nós apontamos aquele que é o velho. A hipótese de Habermas, nesse livro, é que o pós-Segunda Guerra Mundial, a partir dos Estados Unidos e da Alemanha, mostrou ao mundo uma revitalização do pensamento conservador. Então, os primeiros conservadores seriam aqueles que se colocaram à direita dos ideais liberais implantados nas sociedades ocidentais, Europa e Estados Unidos, pela via revolucionária. As chamadas revoluções burguesas, Revolução inglesa, Revolução francesa, Independência das Treze Colônias, as revoluções liberais francesas ao longo do século XIX. Uma geração de autores se colocou à direita como críticos dessas revoluções liberais. Esses seriam os primeiros conservadores. Edmund Burke, irlandês, Alexis de Tocqueville, François-René de Chateaubriand, franceses. Todos esses autores, de alguma forma, criticaram à direita as revoluções liberais que marcaram a história ocidental entre o final do século XVIII e o decorrer do século XIX. O que Habermas apresenta nesse texto é que a segunda metade do século XX mostrou uma reorientação do pensamento conservador. com alguns autores que se reuniram no Comitê Americano pela Liberdade Cultural. Autores como Daniel Bell, Peter Berger, Nathan Glaze, Simon Martin, Robert Nisbet e Edward Seuss. Ainda um pouco mais jovens, mas também tributários desse comitê e desse neoconservadorismo, nós podemos citar o Russell Kirk e o Roger Scruton, recentemente morto. Esses autores são os inspiradores do conservadorismo brasileiro contemporâneo. Por isso, o texto do Habermas é estratégico. Ou seja, o conservadorismo brasileiro contemporâneo, representado pelo bolsonarismo, e pelo seu principal guru, o autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho, não deita suas matrizes ideológicas na tradição conservadora brasileira, no chamado idealismo orgânico de Paulino José Soares de Souza, o visconde de Uruguai, ou de Oliveira Viana. A matriz ideológica do pensamento conservador brasileiro contemporâneo é estadunidense, é norte-americana. É esse neoconservadorismo. Qual é a principal característica desse neoconservadorismo? A crítica cultural ao estado de bem-estar social, ao welfare state. Rapidinho, O que é o estado de bem-estar social? É um projeto de estado, é um projeto de administração pública, que parte da premissa que é a função do estado regular, em alguma medida, o funcionamento social, garantindo aos mais pobres e à classe média direitos sociais básicos. Ou seja, o estado de bem-estar social, em síntese, transforma o estado, o poder público, o aparelho do estado, em potência provedora de direitos sociais. O neoconservadorismo desses autores, Daniel Bell, Peter Berger, Nathan Glaze, Seymour Martin, Robert Nisbet, Edward Schills, Russell Kirk, Roger Scruton, esses autores, cada um a seu modo, vinculados ao Comitê Americano da Liberdade Cultural, elaboram uma crítica cultural ao estado de bem-estar social, ao welfare state. Para esses autores, o welfare state fomentou hábitos licenciosos na sociedade civil, que começou a ficar preguiçosa, demasiadamente voltada aos prazeres da carne, ao álcool, às drogas, às farras, ao sexo. Já que não era tão necessário assim trabalhar, já que o estado garantia direitos sociais básicos, as pessoas se acomodaram. O estado, então, seria o fiador da mamata. lembra algo a vocês? Ou seja, esse aumento da expectativa por direitos sociais teria onerado o estado, além, na lógica neoconservadora, de ter fomentado os hábitos políticos degenerados na sociedade civil. não podemos esquecer que esses neoconservadores estão escrevendo na década de 50, 60, 70, o destoque, maio de 68, luta do movimento negro norte-americano pelo direito civil. Então, esses neoconservadores estão reagindo a essa atmosfera. Uma atmosfera de demanda por ampliação de direitos. eles estão reagindo elaborando uma crítica cultural ao estado de bem-estar social, ao experimento social democrata. Qual é a terapia para essa crise, segundo os neoconservadores? Uma crise que é econômica, já que o estado não teria dinheiro para garantir essa constante ampliação de direitos, essa constante demanda social por direitos, mas também seria uma crise para esses autores moral e comportamental, já que uma sociedade civil acomodada, preguiçosa, hedonista, veria no estado o garantidor de sua mamata. A resposta que os neoconservadores deram foi a adesão ao neoliberalismo, ao estado mínimo, que passa a ser visto tanto como um projeto de saneamento das contas públicas como um projeto de saneamento dos costumes, já que agora vai ter que trabalhar, não tem mais mamata, não. Lembra algo a vocês? Soa familiar? Claro que sim. as críticas do bolsonarismo ao petismo, que foi o que de mais próximo nós chegamos na história do Brasil, do experimento social-democrata, o Partido dos Trabalhadores no Poder foi um partido social-democrata, a crítica do bolsonarismo ao petismo, ela é marcada, ela é inspirada nessa crítica neoconservadora ao estado de bem-estar social. crítica à Lei Rouanet, crítica ao Bolsa Família, os bolsonaristas sem base empírica nenhuma, sem dados estatísticos nenhum, diziam que as mulheres pobres tinham mais filhos porque o estado sustentava. E a própria máxima do bolsonarismo acabou a mamata. Uma máxima que cada vez mais a gente percebe ser uma máxima retórica, porque tem, mamata e tem muita mamata ali. Queiroz, Micherck, Flavinho e outros que o digam. Mas, enfim, isso não é o tema de hoje. O que eu estou tentando mostrar é como que a crítica cultural neoconservadora ao estado de bem-estar social é a base ideológica do conservadorismo brasileiro contemporâneo. o que justifica a adesão do bolsonarismo ao programa ultra-liberal, ultra-neoliberal de Paulo Guedes. É muito coerente. Quando eu digo que é coerente, percebam. Eu não quero dizer que seja legítimo do ponto de vista ético-político, mas é coerente no plano das ideias. já que o estado de bem-estar social fomenta hábitos licenciosos e hedonistas, a solução para isso é encurtar o estado, encurtar a capacidade do estado em garantir direitos sociais. E isso seria pedagógico para a própria sociedade civil que se veria obrigada a se dedicar mais ao trabalho do que aos prazeres da carta. É muito cafona. É muito careta. Vocês não concordam? Por isso, minha gente, o conservadorismo brasileiro contemporâneo, que não tem suas raízes na tradição conservadora brasileira, mas sim no neoconservadorismo norte-americano, estadunidense, que se forma no pós-segunda guerra mundial, ele combina perfeitamente o conservadorismo dos costumes com o ultra-neoniberalismo na economia. espero que tenham gostado. Quem tiver interesse, está aqui a nova obscuridade de Jürgen Habermas. É isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Jürgen Habermas. Júlio 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 Habermas.